O que ele faz eu faço bem De onde é que esse buzz vem O meu senhor dou raps que tá a hate Costuma vir com papo de fake O branco dick rider Que quer que o NG caia Implica com mangopes Que os rapazes abana-se tipo de laia Não vai matar a minha skill Estados no face Põe um gajo no state Se é garfo nu Cake Latão picava quem não usava Fates de trem Até eu pegar na blade Põe cortar o gajo no train Nunca tive certos iPods Agora jovem drill Esses tais dogs Admito tô sempre em locais soft Pra evitar potenciais mortes Deram-me um inferno nessas streets De onde eu venho há sempre chuva É sempre inverno Neve aqui Fog pedir a Jesus peace E eu peço um Jesus peace Eu só quero cheese aqui Jainá nos gajos Christmas tree Eles que rejeitem Eu sou um Deus amema Deus deu um Deus amema Não querem acreditar essa Deus é pena Eles que rejeitem eu sou um Deus amema Um Deus amema Um Deus amema Eu sou um Deus amema Eu sou um Deus amema Deus deu um Deus amema Eu pervi tipo Maia E lá surgi tipo um Paria Sempre curti Guita Wata Um boom mani tipo Waka Tipo Ross, tipo Weezy Tipo Yuji Kay, tipo Yeezy Tipo Young, tal, tipo Yeezy Tipo Young, Bob, tipo Fifty Young dão pra esses niggas Supostamente em nola De engraçado é que o rap Eles motivam os delinquentes em escola Por sessão de puri-pop De whisky Não dão no inglês Ficha o rap no blues É comer bitch Podes crer que eu vou falar de equipe O teu Deus era refém disso Alguns deles ainda são reféns disso Que achas que o teu Tupac Não falava sobre o FD Freaks? Achas que ele não fazia R&B? Achas que o Wee nunca quis conduzir? Um estrangeiro pelas streets Matumba até o Nassissi O Pan não é um player Ele só fode muito Mas esses cães vão tripar Se eu disser que tô num bote luxo Nunca vai deixar de ser Menos Mangopo Podes crer que no rap Eu vou morrer Fazer show off tudo Eles que o rejeitem Eu sou um Deus a Mema Deus deu um Deus a Mena Não querem acreditar Essa Deus é pena Eles que o rejeitem Eu sou um Deus a Mema Um Deus a Mema Um Deus a Mema Eu sou um Deus a Mema Deus a Mema Eu sou bem